Serviço Saúde Municipal de Manufaí Rússuba Companhia Construtora acelera o projeto de construção, muro, proteção e internamento LUAC. Diretor de Serviço Saúde Municipal de Manufaí, Vitor Martins, Rússuba Companhia Construtora, acelera a construção, muro, proteção e internamento LUAC. Estamos projetos na rua e implementamos no final de novembro de Rua Nurecimrua. Agora a cidade finaliza. E agora então, íamos a produzir a companhia ZM, Ralu, Rua C 2022, fulano de novembro, e até a data será o que finaliza. A tua segura vai ganhar pacientes, então, a sua companhia, a tua finaliza, o contrato de novembro de Rua Nurecimrua, que será prometido. A minha espera que a companhia finaliza para o Nurecimrua, então, a sua segura vai ganhar pacientes e a tumba burlar no LUAC. Subcontractor Adriano Cortrel-Hateteng, projeto físico, remata a honra. A minha espera que pinta, também é tempo para que a companhia se finaliza, ou de entrega para parte relevante. Total orçamento para o projeto de construção, moro, proteção, internamento do LUAC, A minha espera que o dolar americano vai ganhar R$ 0,00. Seja bem-vindo, Mariano Martins, do RTTL. Seja bem-vindo, não se esquece. Se inscreva-se no canal do RTTL e deixe a notificação. Seja bem-vindo, comenta-se em mídia social sracelek.